Olá pessoal, Rafael vindo aqui de Amsterdã, Holanda, D'Amstraten, um pouco pra lá, eu tô esperando ainda, eu tenho que matar algum tempo antes de eu ir pra uma degustação de queijo lá na Old Cheese Shop, que é um dos queijos famosos aqui de Amsterdã, mas eu queria aproveitar que eu tô aqui, é uma conexão pra Lisboa, eu fiquei 10 horas em Amsterdã, eu falei, vamos ficar no aeroporto, vamos passear um pouco, né? Então eu queria aproveitar pra... queria aproveitar pra responder, pessoal aqui em Amsterdã é assim, cara, aparentemente, livre comércio faz isso com as pessoas, se você me entende, é, mas eu queria aproveitar pra responder uma pergunta que acontece muito sobre países europeus de maneira geral, você fala assim, ah, Rafael, eu já tenho um vídeo pré-gravado pra responder essa pergunta, mas a pergunta é mais ou menos assim, mas Rafael, terceiro já, se intervencionismo, socialismo, socialdemocracia é tão ruim, Por que os países europeus, assim, eles são tão ricos, né? Brasil, eu tô pobre, que história é essa, né? Como é que funciona isso? E você tem várias respostas, eu já tenho, como eu falei, um vídeo pré-gravado pra responder isso, mas uma das respostas também importantes é a acumulação de capital, eu falei disso lá na minha leitura comentada dos 6 lições do Ludwig von Mises, que é você ter o tempo de ir acumulando capital que vai te tornando mais produtivo, certo? Bens de capital são bens que servem para produzir outras coisas, quanto mais bens de capital você acumula, que são colocados dentro de uma cadeia de preços, né? Não adianta você fazer qualquer bem aleatoriamente, mas bens produzidos respondendo a uma cadeia de preços e tudo mais, toda vez que você faz mais desses, você se torna mais eficiente, Só que construir eles, né? Produzir eles, exige que você deixe de consumir hoje, né? Exige que você reduza o seu consumo hoje pra que você invista em bens de capital que vão te tornar mais produtivos no futuro E isso é um processo que demora anos, décadas, séculos, só que Amsterdã tá fazendo isso há séculos, então eles tão brincando de banco aqui desde 1600 e alguma coisinha E acumulando capital desde então, claro, existem eventos que vão destruir capital, como no caso de Amsterdã ou no caso da Holanda, literalmente a Alemanha é nazista Às vezes isso acontece, né? Cada mil anos, mais ou menos, passa algum cara que dá uma limpa, assim, e você fala, ah, tá bom, a gente recomeça, tudo bem Mas, eles tão fazendo isso há muito tempo e você se vê cercado disso, quer dizer, conforme a gente ia chegando de avião, né? Você consegue ver parte da área agrícola holandesa, isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas qual parte das fazendas holandesas tá embaixo de estufas? Isso aumenta a produtividade, isso aumenta, isso te torna mais indireto, né? Mais roundabout, isso vai, isso é um investimento de capital que vai aumentar a sua produtividade Então, o que acontece? Se você tem uma nação muito mais produtiva, você consegue ter intervencionismo, sim, que vai, que vai trazer ela pra cá E ainda ser mais rico do que uma nação que tem um acúmulo de capital aqui e daí ela é Jaceiro Gomes, entendeu? A diferença? Então você tem vários fatores que ajudam e vários fatores que atrapalham Quando você já tem os vários fatores que ajudam, já montados, quando você tem séculos de acumulação de capital, isso te ajuda E, várias coisas que são acumulação de capital que as pessoas nem percebem, como por exemplo, essas obras aqui ao redor do rio Ao redor dos canais, né? Isso é capital investido, isso é capital que foi investido em canalizar o negócio e estruturar a rua e tudo mais Isso já tá feito, isso não precisa ser feito de novo, então isso aumenta a produtividade e tudo mais E você vê várias dessas coisas, seja de infraestrutura, seja de construções, seja de o que for, pra todo lado aqui na Holanda Você vê isso em, bom, nações desenvolvidas, né? É a relação que você tem Enquanto no Brasil, boa parte disso ainda está sendo construído e é proibido em alguns aspectos que a iniciativa privada vai faça isso Que a iniciativa privada vai construir infraestrutura O investimento de capital é punido, o capital é destruído Tem várias coisas que impedem o acúmulo, que impedem o investimento, que impedem a produção disso E o que acontece é que você tem uma nação de alto consumo que nunca acumula capital e continua perdendo décadas Às vezes você fala, mas por que os capitalistas não acumulam capital no Brasil, Rafael? Vocês acham que eles são todos aproveitadores? Não, é o seguinte, eles vão acumular capital em outro lugar Capitalistas, gente que tem capital grande, e eu não tô dizendo assim, cara, bilionários Mano, alguém que tem um milhão de dólares, ou às vezes até menos, o cara pode levar esse capital pra onde ele quiser Ele pode investir nessa produção e fixação de bens de capital Porque assim, uma vez que você investe nisso aqui, cara, você não pode pôr essas construções num barco e levar pra outro país Você tá preso, então você pode criar esse tipo de coisa em qualquer país Aí eu te pergunto, é uma pergunta que eu vivo fazendo nos vídeos Se você tivesse um milhão de dólares na sua mão agora, você ia investir em produção no Brasil ou você ia levar pra outro país? Ah, aí você começa a perceber a resposta Bom, aí, por que você faria isso? Bom, porque no Brasil você sabe que isso não vai ser respeitado E em outros países você sabe que vai Qual que é o efeito a longo prazo disso? Não tem acumulação de capital A indústria continua ineficiente E a gente tem o que tem décadas perdidas uma atrás da outra Enquanto isso, nações que estão fazendo políticas intervencionistas, sim Que tem subsídios agrícolas como a União Europeia tem e tudo mais Conseguem fazer isso em cima da estrutura vigente E ainda ser muito mais prósperos do que a gente Que não só não tem essa estrutura, mas insiste em querer ter intervencionismo em cima E depois de três décadas perdidas nas últimas quatro Talvez aprenda uma lição Por esse vídeo é isso, tchau, tchau